O extremamente desagradável na Renascença com... O extremamente desagradável com o apoio de Solverde.pt e AXN, hoje o último episódio de The Rookie, disse eu, The Rookie, não aguento o suspense. E agora sim, no último episódio do extremamente desagradável. No último episódio de Extremamente Desagradável. Era verão e eu abri o computador, mesmo assim há millennial, mais gente dizia, abri o computador direto. Do que é ser LGBT, do que é ser queer, não hoje falaram de ser turf ou não ser turf. Estás a falar de sexting ou de algo que começa no digital ou de usar vibração no telemóvel? Estou a falar disso tudo. Antes só deixar uma diferença entre silêncio e ghosting, depois eu também tinha um bocado medo do boxing, não é? Daquela cena de alguém saber onde eu vivo. Não sabemos bem o que é que vai acontecer a seguir. Há cada vez mais as situationships. Cá está a Clara Não, ilustradora, ativista, pessoa que adora termos estrangeiros. Tu és ensinada a ser uma people's pleaser, não é? Claro. Tens que agradar a toda a gente. Pois quem sofre és tu. Não percebo nada. Eu sou o contrário... Pois, pois não é espanhol. Eu sou o contrário de uma people's pleaser, pelos vistos, já que desagrado quase toda a gente. E hoje, em particular, a Clara Não. Então é o quê? Uma people's pleaser? Não sei. Unpleaser. Temos que consultar a nossa tradutora mais tarde. Não estou a trabalhar hoje. Hoje está de folga. Está aqui nos botões. Hoje tenho que pedir desculpa, em particular à Clara Não. Desculpa, Clara, mas tenho que dizer que te acho ligeiramente exagerada. Uma coisa muito ligeira, mal se nota. Reparem. Neste caso, e vejam só como já aprendi muito com a Clara, este caso de mansplaining. Mais uma coisa que não percebo. O que é isso? Mansplaining é quando um homem acha que percebe mais de certo assunto do que uma mulher, mesmo que ela seja especialista nesse assunto. Parece uma certa condescendência masculina, não é? Um paternalismo. Neste momento, se eu fosse homem, podias acusar a hermana de estar a fazer mansplaining. Não, porque estás só a responder uma dúvida que eu tinha. Portanto, não é? Que nem que para a Clara não. Isso não é desculpa. A mais recente foi nos Correios. Eu recebi, recebi, eu acho que isto é uma dádiva, não é? Na parte deles, eles acham que é uma dádiva. Mansplaining três vezes sobre a mesma coisa. No espaço de um mês. Uma coisa muito simples. Eu vou comprar um apartado e recebi mansplaining três vezes de como é que funcionava um apartado. Eu disse, mas eu sei, eu sei, eu só não quero ter a minha morada pessoal. Expliquei ao senhor, mas olha que o apartado também é uma morada. Só sei. Mas isto três vezes. E a dada altura, ele achava, foram vários homens diferentes, que eu queria reencaminhar toda a correspondência para o apartado e já me estava a dar outros papéis. Eu já, não, não, eu só quero... Eles achavam que eu não sabia. Claro, isso não é mansplaining. Isso é só um dia normal no CTT. São pessoas que trabalham lá a tentar fazer o seu trabalho. Se calhar não tão bem, mas pronto, além do mais, se foram três homens diferentes, em dias diferentes, como é que eles haviam de adivinhar que tu já sabias, não é? Pois. Por acaso, é uma falha grande, mais uma, do CTT, que é não haver reuniões de briefing todas as tardes, do género. Olhem, hoje veio cá a cliente, claro, não. Ela já sabe tudo sobre apartados. Portanto, se ela voltar, não tenta explicar-lhe nada. Sobre celes de coleção, não sei se ela está tão a par, mas na dúvida também não lhe falem disso, porque ela pode enervar-se. Mas não pensem que estas cenas revoltantes de homens a forçarem mulheres a ouvir as suas explicações acontecem apenas nos Correios. Estás a brincar. Há noutros sítios. No meio artístico. Ah, já me aconteceu também. Começaram-me do nada um artista a explicar como é que se usava latas para fazer um graffiti. E eu a pensar, não me perguntei nada. Perguntei mesmo nada. Estava só aqui. Que horror. Os homens realmente são capazes de tudo. Mas sem perguntar nada, é o quê? É um mansplaining chato? É um chatsplaining? Eu acho que é uma tentativa de fazer conversa. Acho que é uma tentativa de simpatia. Mas os homens hoje em dia são capazes de tudo. Tudo, tudo. Que nojo explicar como é que se usavam latas. À Clara, não. De graffiti. Mas quem é que ele pensa que é para estar a armar-se em simpático? Bom, quem ouça isto, de repente, pode achar que eu odeio homens. Mas não. Eu garanto que não. Eu sou como a Clara. Não é que eu deteste os homens, mas eu vou desconfiar. Agora não. Eu não deteste os homens. Odeia aos homens. Mas desconfio muito mais para essa de um homem do que uma mulher. É como eu. Aliás, foi à conta disso que entreguei todo o dinheiro à Dona Branca. Como era mulher, eu acreditei. O meu pai disse-me, Joana, não vais nisso. Mas como o meu pai é homem, não confia. Era menos boninho do teu pai. Só aqui um pequeno detalhe. A banqueira do povo, Dona Branca, não é? Sim. Morreu em 1992. Como é que tu foste burlada por ela? Olha, Neste, foi a minha sorte. Como eu era muito pequenina ainda, tudo o que eu lhe dei foram notas do monopólio. Destes-lhe a rua de Santa Catarina. Dei tudo. Tudo o que tinha. Bom, mas voltemos à Clara que começa a próxima frase com... Uma coisa que me irrita é... E podia terminar com tudo, porque tudo é enerva. Uma coisa que me irrita é quando dizem... E eu percebi-me disso muito tarde, recentemente. Que é... Aquela coisa, ah, parece-se mais nova. E nós respondemos, obrigada. Mas é um elogio onde? Exato. Exato. Mas isto do idadismo é todo um tema, não é? Sim. Isto do idadismo é todo um tema. Idadismo, Fogo. Dizer a uma pessoa que parece mais nova no meu tempo era gentileza. Agora é idadismo. Aí, Joana, já dizes, no meu tempo, mesmo à velha, já percebeste. Olha isso, é idadismo. Ah, tens razão, peço desculpa. Não volta a acontecer. Eu percebo agora porque é que ela se chama Clara não. É que para ela tudo é negativo. É de contra. Por exemplo, se lhe explicam o que é um apartado, é uma afronta. Se lhe mostram como se fazem grafitis, é eviltante. Se tentam elogiá-la, é uma vergonha. A Clara não tem um dom. Pois é, é o dom de... É que saiu esta personagem. Não. Eu, por acaso, gostei. Não, é o dom de ver problemas em todo o lado. Até nas coisas aparentemente inofensivas. Tipo, o que vocês me fizeram na sexta, lembram-se? O que é que nós fizemos? Olha, quando eu vim embora da festa e disseram assim, já vais, fica mais um bocado. O que é que olha o mal? Ah, tu não sabes. Tu tens de começar a dar-te mais com a Clara, ou pelo menos com os seus amigos. Estamos juntas numa festa. Eu digo assim, olha, vou embora. E tu dizes, ok. Pois, não tenho que ir também. Não, não. Ninguém diz isto. As pessoas dizem, ah, não, fica lá mais. Bebe lá mais um bocado. Fica mais um bocadinho. Não te desacontece isso. Não, não acontece. Mas acho que também é... Lá está, porque é um grupo de amigos muito woke. E também eu falo muito disto, estás a ver? Já. E acho que também, acho que eles não se atreveriam. Eu acho também que eles não se atreveriam. Realmente. Realmente. Imagina, atreverem-se a sugerir-lhe. Bebe mais um copo que ainda é cedo e que o DJ prometeu que a seguir ia pôr a macarena. Por acaso, eu nunca esperei que a Clara não tivesse amigos woke. Legal. Eu nunca esperei que tivesse amigos, ponto. Com tanta exigência, eles devem ter até medo, não é? De falar com ela. Imagina no Natal, dão-lhe um presente e dizem. Clara, espero que gostes. E ela, esperas que goste? Mas porquê é que estás a pressionar-me com as tuas expectativas? Isso não se faz, não te admito. É quase tão grave como aquele dia em que eu ia a sair do maus hábitos e tu disseste assim, já vais. Fica mais um bocado, que eu adoro a tua companhia. Foi horrível. Eu gostava que tu nos desses, assim, uma dica, ou pelo menos a tua receita, para lidar com este tipo de assédio em locais públicos. Por exemplo, eu gosto muito de experimentar com maquilhagem no meu dia-a-dia. E eu, uma vez que usei um batom azul, estava a sair de casa e já foi há uns anos. E vivia perto de uma tasca, típica tasca do Porto. E saí, e um homem, isto era almoço, eu tinha aulas às duas e meia, eles estavam a acabar de almoçar, disse-me, beijinhos azuis. E eu fiquei só assim, calce, e continuei a andar. Mas disseste-lhe? Disse. Mas a verdade é que não usei mais batom azul, porque eu não queria gastar a minha energia com isso, mas ao mesmo tempo estava a restringir a minha liberdade de expressão. A Clara não é muito consistente, isto há a que dizer. As histórias que conta são consistentemente aborrecidas e desinteressantes. Mas vamos por partes. Não se desvia deste caminho. Não, não. Vamos por partes. Um, se é deprimente que homens mandem bocas a miúdas que passam na rua? É, sem dúvida. Dois, se beijinhos azuis é das coisas mais soft que podem ouvir-se numa tasca no Porto? Também. Verdade. Três, se faz sentido sermos defensoras do empoderamento das mulheres e depois deixar de usar um determinado batom porque um taberneiro qualquer mandou uma boca? Não faz. O problema da Clara é o mesmo do Pedro e o Lobo. Aquela grita tantas vezes, socorro, está aqui um lobo, que quando estiver um predador a sério nós vamos pensar, será mesmo? Ou é só um funcionário dos CTT a tentar explicar-lhe como se envia uma carta com aviso de recensão? Aconteceu estar a comprar uns sapatos e está lá um senhor, bem mais velho, na sapataria estava só eu e duas funcionárias jovens e o senhor estava a comprar umas sapatilhas super cheias brilhantes e a dizer coisas como, ah, eu vou oferecer isto a não sei quem, uma rapariga mais nova. E depois quero que ela use assim e assado e a começar a descrever situações um bocado a ir para o inapropriado, situações de como ele queria que ela usasse as sapatilhas. E aí eu comecei a dizer, olha, a partir do momento em que oferece as sapatilhas, as sapatilhas já não são suas, são da pessoa que as tem e o senhor calou-se. Porque já estava a entrar naquela... isto também é um assédio, esta... começar com descrições inapropriadas. Há tantas formas camufladas. Descrições inapropriadas, soa, qualquer coisa do género, já estou a imaginar, a minha namorada toda nua só com estas sapatilhas. Mas tendo em conta que já sabemos da Clara, não. Se calhar a única coisa que o senhor disse foi, espero que a minha namorada use estes ténis para as caminhadas de domingo, que os dela já estão muito gastos. E agora? Se ela não gostar de andar, está bem. Sim, sim, realmente é uma intermissão, uma ingerência. E agora? Não se metam, pronto. Pausa no assédio para compromissos comerciais, também ele sobre o assédio. Muito bem. Recentemente, por acaso, e também estava aqui enquanto falávamos, estava a pensar nisso, vi um curso da L'Oreal, é o Stand Up, e queria também aqui contar a quem nos assiste, porque é uma ferramenta super prática e, aliás, o curso se faz super rápido, em aproximadamente 5 minutos. E há uma formação online onde nós aprendemos a reagir quando somos vítima de assédio em locais públicos. E eu achei muito interessante. Não sei se já ouviste falar, Clara. Sim, já. Se 5 minutos no site contam como um curso, eu não imagino o tamanho do currículo da Iolanda, Tati. Iolanda é essa que só por acaso se lembrou desta formação online da L'Oreal, não é? Calhou. Nem sequer foi porque tinha de fazer aquela publicidade, senão a L'Oreal não lhe pagava. E é claro, não. Por acaso, também estava a par do projeto Tom Apar que fez este vídeo no seu Instagram. Porque nós, mulheres, estamos fartas, cansadas, chateadas, enraivecidas. Basta de termos medo de sair à rua. De não sabermos se calamos ou se falamos. Com medo de sair à rua. A pensar na roupa com que vamos sair à rua. A ter medo de voltar para casa. Com chaves enfiadas na mão. Já chegaste? Chegaste bem? E é por causa de tudo isto que a L'Oreal Paris se juntou ao ONG Right to Be para criarem uma formação online gratuita para toda a gente. Para que assim possamos fazer face ao acédio em locais públicos. Epá, genial. Porque nós, mulheres... Olha, nem me apercebi. Foi tão orgânico. Não foi. Entrou tão assim em fluido e nem se nota. Nem notei. Porque nós, mulheres, estamos fartas, cansadas, chateadas, enraivecidas. Basta! Basta de termos medo de sair à rua. E basta de pontas espigadas também. Usem o novo L'Oreal El Vive com óleo protetor de queratina. E ajudem a fazer face ao acédio. Mas uma face bonita. E um creminho. Graças ao creme de dia Revitalif da L'Oreal Paris. L'Oreal, porque eu mereço que me paguem o meu ativismo. Se não puder ser em numerário, pelo menos em xampô. Agora, para pessoas parvas como eu, ou como uma seguidora da Clara Não, que perguntou precisamente, agora o combate ao acédio tem patrocínio. A Clara Não, não se fica e diz o seguinte. A gente boa, como eu e a Holanda Tati, não nos vendemos capitalismo. Capitalizamos o bem. Não sei se sabes, mas likes e visualizações no Insta não dão dinheiro. Para podermos fazer conteúdo tão regular como fazemos, temos de capitalizar de alguma forma. A diferença é que escolhemos a dedo as marcas com as quais trabalhamos. Mas não é um dedo em riste. É um dedo no bolso. Não é um grande conceito de capitalizar. São vários dedos no bolso. Capitalizar o bem. Se assim gostei, vou passar a usar. Estou a ver aqueles anúncios da Logo, que às vezes usam na televisão. Sou eu a capitalizar o bem, porque eu quero que as pessoas andem seguras. E se for para shampoo para o cabelo, é que há hospitalizar o bem. Ou tens habilitações para as tuas próprias piadas, ou então nem vale a pena. Olha, faz uma formação online e depois volta. Olha, eu chumbei no teste de gente boa. Sinto que não fui convincente. Já a Clara tem vindo, tem tudo. É a melhor aluna da escola da vida. Só bom em testes. É, só. Eu sou muito boa em modo de sobrevivência. Mas porquê? Eu sei fingir muito bem. Porque às vezes sou direta, mas sem perder a graciosidade, acho que eu. Claro que sim. Direta sem perder a graciosidade. É tipo, estás a ser muito frontal, ao mesmo tempo a fazer um plié. Ela é de facto boa em tudo. Em testes, em trabalhos, em sermões, em indivíduos, em sapatarias, tudo. Bem, mesmo no sexto ano, eu tinha uma professora portuguesa que me fazia... Eu tive, assim, algumas situações com pessoas que por um lado é fixe, por outro lado era muito mal, em termos de relacionamento com os meus peers. Porque a professora portuguesa usava o meu teste como correção. E então eu passava o meu teste todo no quadro. Ah, já. Já, já. Impressionante, não é? Eu nem sou uma dos peers da Clara e estou de queixo caído. Mas é de espanto, porque uma coisa é que tu seres o marrão da turma. Acho que não tem mal nenhum, não é? Outra é gabaste disso, 20 anos depois. Infelizmente, as coisas na faculdade já não correram assim tão mal. Ah, então. Com os peers. Com os peers da faculdade. Há muito poucas mulheres no mundo académico, porque também é difícil. E é difícil mesmo fazer... Agora, se tu vai ser muito académico, eu vou te cair. Para apresentar artigos, tens sempre de mencionar outros artigos. Não podes propriamente inventar coisas. E o mundo académico, historicamente, é mais abundante ou está mais presente para homens e brancos e com grandes capacidades económicas. E se irrita o meu sair fora. Eu já vi desculpas piores para abandonar a faculdade. Aquilo é uma chatice, pá. Não podes propriamente inventar coisas. Tens de ler a obra dos outros que passaram por lá antes de ti. É uma ganda seca. Tu tens de basear em X pensamentos para chegares ao teu. Tendo em conta que a maior parte do tempo académico de pesquisa foi feita maioritariamente pelos vencedores. Falámos há pouco pelo homem branco, cis, hétero. As grandes referências continuam a ser homens brancos, cis, hétero. E é mesmo problemático quando vamos ver em questões de sociologia e em questões de antropologia mesmo nas faculdades. E mesmo em questões de filosofia. Reparem nisto. Cícero, homem branco. Seneca, homem branco. Aristóteles, homem branco. Platão, homem branco. A sorte deles é que a parte de serem cis, hétero, é duvidosa. Portanto, em princípio, ainda podemos estudar as suas obras. Agora, quanto ao abandono precoce da academia, por parte de Clara não, não se preocupem porque ela já deixou a sua marca. Mas eu já contribuo muito para o mundo académico. Por isso acho que podem... A minha tese está... A minha tese sobre relação fabulária-nos em escrita está disponível no repositório da UP. Opa, não percebi. Pronto. Ela já contribuiu, tem a sua tese disponível, pode fazer o download no repositório da UP e é normal que não tenhas percebido porque isto não é bem para as nossas cabeças. Somos um bocado mais limitadas. Mas é uma excelente tese, de certeza. Mas tu o leste? Não, mas como não é obra de um homem branco cis, hétero, é boa com certeza. Eu, coisas da Clara, só li o livro. Aquele que tinha uma bonecada porque lá está, para mim, é mais acessível. Tu tiveste durante várias semanas um best-seller em Portugal. É verdade. Miga, esquece lá isso, não é? Sim. Foi o meu momento de cair uma ficha e isto está a acontecer. Porque eu não tinha noção... Mesmo a minha terapeuta diz que eu tenho um problema de auto-apreciação. Por muito que já me abraçaram a chorar pessoas emocionadas e não sei o quê... Eu diria que tem um problema com a terapeuta. É melhor escolher outra. É um de auto-apreciação. Que era estranho a pessoa ter um problema de auto-apreciação, que à partida não precisa de se auto-apreciação a si próprio. Sim, é dificilmente... Não sei se metaforicamente. Dificilmente vai acontecer, mas sim, na terapia é um pouco isso, não é? É uma espécie de auto-apreciação. Sim, sim. Mas é auto-apreciação. Mas eu diria que ela tem um problema com a terapeuta. É melhor escolher outra, porque em termos de auto-apreciação eu não vejo problema nenhum, pelo contrário. E falta aqui e ali até às vezes um pouco de auto-depreciação. E eu nem precisei de uma consulta de 50 minutos para depar isto. Nem sou profissional. Bastaram-me 30 minutos a ouvi-la, a ela, e os outros 30 a ouvir a Holanda Tati. Como é habitual nestas entrevistas, há uma parte que é sobre a entrevistadora. Lembras-te do que tu me escreveste quando eu decidi não revelar os genitais do Leonardo? Nós falámos disso. Boa decisão. Que na altura toda a gente queria saber se era menina ou era menina. E olha, ou menina ou menina. E eu por isso simplesmente decidi, vão saber quando ele nascer, porque ele tem uma série de outros atributos, para além dos genitais que tem entre as pernas, que o vão caracterizar como pessoa, como indivíduo, como personalidade, como o que quer que seja. Não vão começar a julgá-lo com base naquilo que a natureza definiu. Claro. Olha, Leonardo, com os cotovelos estão... Vai ter de ser. Foi o nosso primeiro calma duplo, né? Para duas jovens. Ao mesmo tempo. Calma jovens, sim. A Clara não. Leva tudo muito a sério. E a Holanda, que até parece estar a gozar, já que acha que o país ficou em suspenso enquanto ela não revelou os genitais do Leonardo. Sabes, achei bastante ingrato que as pessoas tivessem uma série de esperanças para a minha criança, sem que ela ainda sequer estivesse na Terra. Mas que pessoas? Olha, a senhora que fale por mim, porque eu já não tenho forças. Não aguenta já. Não. Calma, jovem. Não achávamos que vinha aí o novo Messias. Nem sequer uma nova Clara, não. Era só mesmo curiosidade. Até amanhã. O Extremamente Desagradável com o apoio de AXNI, Sol Verde, Casino Online e Aportas Desportivas.